Certo dia, o galo chamou o cachorro e disse Majestade, os lobos levaram mais duas galinhas esta noite E você não deu um latido sequer Até quando vamos viver assim? Eles são muitos Não posso fazer nada, respondeu o cão Nesse tempo, os animais sabiam falar Enquanto os dois conversavam, chegou o gato apavorado, gritando Os lobos acabaram de atacar novamente E dessa vez levaram até seu filho Majestade O cão se enfureceu tanto que escumou pela boca Malditos, eles vão pagar Eu tenho um plano, disse ele Gato, você que é mais rápido me traga uma casa de abelhas o mais depressa que puder E assim o gato fez Os três animais entraram na floresta rumo à toca dos lobos portando a enxame de abelha Ambos na esperança de encontrar algum parente ainda vivo Está vendo aquela caverna, é lá que os lobos moram, disse o cão Ele arrancou alguns cipós do mato e disse Galo, vou precisar amarrar você no galho mais alto dessa árvore Não se preocupe, confia em mim O galo prontamente aceitou porque queria colaborar com o plano Quando eu der o sinal, você canta, disse o cão Gato, quando eu der o sinal, tu leva as abelhas para dentro da caverna e atiça elas Em seguida sai correndo O cão deu o primeiro sinal O galo cantou para atrair os lobos e eles saíram correndo para devorar o galo deixando a caverna livre O cão rapidamente entrou e resgatou seu filho, o filho do gato e algumas galinhas que ainda estavam vivas Em seguida o gato rapidamente entrou e espalhou abelhas por toda parte na caverna e saiu correndo Como os lobos não conseguiam devorar o galo porque estava muito alto Voltaram para casa e assim que entraram na caverna O cão empurrou uma pedra enorme tampando a entrada Deixando eles presos para sempre junto com as abelhas Na vida, os desafios podem ser comparados com os lobos dessa história Nessa hora não é a força que vence Mas sim a criatividade e estratégia Essa história é da minha autoria Merece um like Merece um like